Hi guys! Hoje eu vim cantar pra vocês a música My Immortal, da Ivana Sense E vai ter uma surpresinha no meio da música Que é inspirada numa outra youtuber que faz covers, que se chama Noel E eu espero muito que vocês gostem Fiquem aí com o vídeo E eu estou muito cansado de estar aqui Expresso por todos os meus preocupados E se você tiver que morrer Eu gostaria que você apenas morrer Porque sua presença ainda morrer aqui E isso me deixará sozinho These wounds won't seem to heal This pain is just too real There's just too much that time could not erase When you cried, I wiped away all of your tears When you screamed, I wiped away all of your fears When I held your hands through all of these ears You still have all of me Eu quero dizer, Iomed ca faces Ele morrer em hospital Eu posso dizer, é eu aus hollinho Amém, nem me gallons de surpreens But truths E isso me começaram Eu estou muito feliz Eu estou muitoường e eu mentindo Eu estou feliz Amém. 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 Amém.